Vizinho tem cara de pau, de mania Não quer fazer amor com a vizinha Ai, ai, ai Ai, vizinho Ai, Deus Alô amor Hum, tudo bem? Tudo Estou a fazer o que? Estou a tirar a tua roupa da corda Ah, ok Olha, eu tenho uma surpresa para ti hoje O que? Hoje vamos jantar fora Mas, estás a falar sério ou estás a brincar? Não, é sério, vamos jantar fora Vais me levar para jantar? Não, sério, vamos jantar fora Você sabe há quanto tempo é que não me levas para jantar? Estás a brincar, né? Já, eu sei que faz muito tempo Já estamos há mais de 5 anos Que não vamos jantar fora Mas, dessa vez, sério, vamos jantar fora, já? Já, tá bom, tá, tchau Tá bom então Eu te amo, tá mulher? Também te amo Beijo Beijo Tati, ratou cara trancado Olá, sou eu Olá A senso de jantar é mesmo de 50 mil Ah, Zambé Vamos escuta, não vou te mentir Não é nada, não é 50 É quanto? É 60 60 Tati, ratou cara trancado Eu menti, eu menti, eu desi Mas, se você é meu amigo, fica assim, não precisa mais pagar, tá bom? Porque também tem que comprar sobremesa Essa é bem mochada É, Zambé Tu fala, pode procurar tudo lá na pergunta Cabrité, matongue Do puro cabrité Depois tu fala, tem que comprar tudo, água, tem que comprar fruto Essa fruta assim é de 10 mil Ah, Zambé, 10 mil Metade da banana Metade da banana Eeeeh, tu fala Furtout da gago Nós temos que ver muita mosca Metade da laranja, metade da banana 10 mil Aranja, é tão difícil Por que a gente da pateira, tem que aparecer tudo E aí, você leva tudo furo, você fica muito pouco Os macacos, você coloca tudo banana E aí, você coloca tudo Nós temos que ver aquela peste aí dos rafanões E aí, você coloca tudo E aí, você coloca tudo E aí, você coloca tudo Não vou colocar os macacos porque não tem muita banana. Vamos ver. Vamos lá. Vamos ver com os cemilos. Vamos lá. Vamos ver com eu. Vamos ver? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Deixa eu ver. Vamos ver. Vamos ver. Não tem um cara muito cara. Vamos ver. Vamos buscar. Não, não, não. 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 Não, não. Adriana! Tuve, tuve! Como você é? Para! Oh, jamais! É o que você fez Patrick, não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Tiapula, Tiapula. Sabrinha, sabe, Gizasego. Oh, não, não, não. Oh, não, não. Supeza. o jantar de amor convidas para jantar no quintal da nossa casa eu disse que é jantar fora de casa um grande surpresa o jantar fora mas fora aqui no final da nossa casa sim a sair de dentro da sua própria hora eu vou assim brincar comigo né amor eu vou te fazer surpresa muito disso vamos entrar fora amor provasão não quero tá gostoso não quero né do matão é de uma tony prova que eu me produzir toda para jantar mesmo no quintal da minha casa é isso é jantar fora amor não jantar fora disso é jantar fora amor não jantar fora prova frango do de uma tony mamãe amor tem mais uma surpresa eu não quero surpresa nenhuma é coisa má não vou amar nada a festa do meu país mas eu não tô país tem muito artista não é o único artista do meu país ah tá bom então se você não não aceita também eu construí teu país artista do meu país o constantino o constantino tá aí constantino amor o constantino o constantino artista do meu país não aceita também olha para mim e fala comigo não quero levar essa conversa além dos limites que eu quero acabar de uma vez com essa briga amor e aí então é assim tudo bem né o constantino muito obrigado e aí eu vou te falar um coisa do coração não você é que é fã deus você não te falar você é muito não não é não é não é mas antes de mais eu gostaria de agradecer é um prazer eu não estar aqui e fazer a surpresa para sua esposa não é eu que agradeço eu que agradeço eu sei que hoje vai esperar você não não se trabalha hoje pessoal já me fica assim eu tenho uma música nova e acho que tem tudo a ver com esse vosso momento agora e se amanhã tudo isso acontecer eu não vou me perdoar se um dia eu te perder não vou me perdoar se um dia eu te perder eu te perder amor 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 então não pense em me deixar nem no exemplo amor só não pense em me abandonar nem no exemplo amor não pense em me deixar nem no exemplo amor 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 só não pense em me abandonar nem no exemplo amor amor só não pense em me abandonar nem no exemplo amor amor e o tempo passa e a fila anda e eu não me canso não de gostar de ti eu te entrego cada vez mais eu te森ец eu te entrego cada vez mais nesse amor amor e eu te музы Вам meu Deus tu és o amor da minha vida amor amor minha am Minha querida, mas tenho medo Eu tenho medo Amor, então não vem sem me deixar Nem no exemplo Amor, só não vem sem me adorar Nem no exemplo Amor, não vem sem me deixar Nem no exemplo Amor, só não vem sem me abandonar Nem no exemplo Amor, só não vem sem me deixar Obrigado, gente Obrigado, gente Muito obrigado Obrigado pelo convite Você é artista do meu país Obrigado pelo convite Amor, gostaste do Constantino Estou do Constantino Amor, um jantar romântico Jantar romântico Constantino Deus te abençoe Obrigado Assim alegres a minha vida Hoje eu vou conar É que bem, então Ah, meu fã, já vou Já vou Jantar romântico Constantino Você já vai sorrir um lágrima Acho que você está muito bem com o cozinheiro, né? Como assim? Amor? Não, não, vou entrar Amor Está gostoso, amor Amor É que se torna receber É que se torna publicly É que se torna Vos workshop Algumas É que se torna Segunda Sobred O que eu te torna É de volta É que se torna É que no